Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, bem-vindos ao canal Jéssica Renata. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade, estarei ensinando a fazer o número 5. Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Espero que vocês estejam gostando, tá? Dos números que eu estou trazendo aqui para o canal, estou trazendo com muito carinho, tá? Muitas pessoas me pediram, então eu estou fazendo. Quero pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais que estará na descrição do vídeo. Também quero pedir para vocês indicar o canal para um amigo ou uma amiga, para que o canal possa crescer cada vez mais e eu possa cada vez mais trazer coisas novas para vocês, tá bom? Para estar fazendo esse lindo número 5, eu estarei utilizando o pérola número 6, vermelha e o nylon 040, tá bom? Então, bora lá começar a fazer o nosso número 5. Então, você vai pegar um pedaço de nylon, aí nós vamos colocar 4 pérolas, opa, ó, uma, duas, três, e vamos cruzar na quarta pérola. Ó, cruzei e vai ficar assim, tá? Aí, agora a gente vai colocar uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira pérola. E novamente, uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira pérola. e vai ficando assim, ó. Aí, vocês vão apertando, tá? Para ficar bem apertadinho, porque se ficar largo, pode acontecer de estourar. Então, é bom vocês sempre fazendo e apertando, tá? uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira pérola. uma na esquerda, uma na direita e cruza na terceira pérola, ó. Vai apertando, ó. aqui nós temos, contando no meio, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, nós vamos pôr mais uma, que é para ficar sete, tá? Aí, nós vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Com o nylon da esquerda, você vai cruzar na direita. e o nylon vai mudar a posição, ó. Tá? Aí, agora, a gente vai colocar... Uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Uma na esquerda, uma na direita, cruza na terceira pérola. Ó. Como vai ficando... Tá? Ó. Aí, agora, aqui, nós vamos colocar... duas na esquerda... uma na esquerda... e uma na direita, com o nylon da esquerda. Nós vamos cruzar na direita, e o nosso nylon, ó, vai mudar de posição, ó. Ele tava pra cá, agora ele vai ficar aqui, tá? Ó. Tá? Aí, agora... Nós vamos colocar uma na esquerda... uma na direita... cruza na terceira pérola... Ó. Uma na esquerda... uma na direita... cruza na terceira pérola... Ó. Vou mostrar pra vocês como vai ficando... tá? Aí, vamos colocar... uma na esquerda... uma na direita... cruza na terceira pérola... cruza... e vai apertando, tá? E vai apertando, tá? Aí, agora, nós vamos colocar... duas... na direita... uma... uma... na esquerda... com o nylon da direita... você vai cruzar... na esquerda... seu nylon vai mudar a posição de novo, ó. ó... ó... peraí... ó... como tá ficando... tá? Aí, agora... nós vamos colocar... duas... na esquerda... uma... na direita... cruza... aí vai... duas... na direita... ou... na esquerda... uma... na direita... cruza... ó... deixa eu mostrar... pra vocês... como vai ficando... peraí... deixa eu só... arrumar aqui... apertar aqui... pra ficar melhor pra visualizar... ó... tá? aí... nós vamos colocar... agora... e... uma... na esquerda... uma... na direita... cruza... ó... como tá ficando... tá? e aí... agora... nós vamos colocar... duas... na direita... duas... na direita... uma... na esquerda... e... vamos... cruzar... ó... como tá... ó... o nylon... mudou a posição... tá? aí... agora... nós vamos colocar... duas... na esquerda... ó... duas... na esquerda... ó... duas... minhas farolas... tá... entupida... ó... duas... na esquerda... uma... na direita... com nylon... da direita... você vai cruzar... na... não... é... na esquerda... você vai cruzar... na direita... ó... e... como está ficando... e aí... agora... nós vamos colocar... duas... pérolas... na direita... uma... na esquerda... com... na da direita... você vai cruzar... na esquerda... peraí... que eu já vou mostrar... pra vocês... só... dá uma ajeitagem... aqui... ó... ó... tá aqui... ó... tá... aqui fica meio difícil... de visualizar... porque... eu... essa parte aqui... calma aí... que eu vou colocar... mais uma... pra vocês... ó... e agora... a gente vai colocar... ó... uma na esquerda... uma na direita... cruza... na terceira... uma na esquerda... uma na direita... cruza... cruza... na terceira... na terceira... pérola... uma na esquerda... uma na direita... cruza... na terceira... pérola... ó... deixa eu mostrar... pra vocês aqui... ó... como tá ficando... tá... aí aqui... ó... vocês tem que apertar bem... tá gente... pra não... é... deixa eu... assim... deixa eu... aí fica melhor... pra vocês... visualizar... ó... tá... ó... aí... agora... nós vamos colocar... duas... na esquerda... uma... na direita... com o nylon da esquerda... você vai cruzar... na pérola da direita... ó... o nylon muda a posição... tá... e aí agora... a gente vai colocar... três pérolas... na direita... ou três na esquerda... fica... a critério de vocês... tá... e vamos dar... dois nozinhos... ó... ou se você quiser dar mais nó... fica a seu critério... tá gente... eu dou dois nozinhos... porque eu acho... o suficiente... mas se você quiser... dá mais... à vontade... corta o excesso do nylon... pra não ficar aparecendo... e... o nosso número cinco... está pronto... ó... espero que vocês tenham gostado... comente... compartilhe... se inscreva no canal... ative o sininho... para receber as notificações... todas as vezes que tiver vídeo novo no canal... e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais... e... indicar o canal para um amigo ou uma amiga... para que o canal possa crescer cada vez mais... tá bom... até o próximo vídeo... e... tchau tchau... 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 tchau...